O que é o Festival Ciência de Papel? É um grande novo projeto do museu, uma coisa que a gente está bastante motivado. Esse festival vai acontecer no dia 15 de outubro, está certo? E a ideia básica é, imagine um museu todo de papel. Por que papel? Essa é uma boa pergunta. Da onde surgiu essa história do papel? Tem várias razões para a gente fazer de papel. Primeiro, o papel é democrático, no sentido que ele é um recurso barato, que a gente pode construir coisas, que a gente publica na internet, como é que se faz, e qualquer um pode reproduzir. Ele é um museu reprodutível. Então, você consegue reproduzir o museu depois, em algum lugar, em alguma cidade, em algum lugar. Dizer, vamos fazer aquele museu aqui. É só baixar as coisas na internet e reproduzir. Depois, a nossa ideia é que esse festival, ele também seja uma espécie de uma integração de várias áreas. A gente acha que fazer coisas de papel é muito simples. Você não precisa gastar muito dinheiro, você não precisa de muita preparação. Isso significa que vocês estão convidados também. A Unicamp, a gente vai lançar um convite específico para a comunidade interna, que a ideia é o seguinte, vocês são da computação. Aí, alguém tem uma ideia. Ah, eu consigo mostrar umas coisas muito legais de computação usando papel. Dá para mostrar realmente umas coisas muito legais de computação usando papel. Está certo? E eu gostaria de fazer uma exposição ou eu gostaria de promover uma oficina com as crianças. Ou eu gostaria de ensinar as crianças a montar junto com a gente algum tipo de mecanismo lá no festival. Aí, vocês podem fazer propostas e a gente vai ter gente. A gente está convidando gente de várias áreas, de vários institutos para estarem lá com a gente, construindo essas oficinas, essas coisas. Está certo? Esse aí é o nosso site. Esse site, ele tem bastante coisa já, né? A gente começou já a fazer algumas atividades preparatórias. E nesse próximo sábado, a gente vai ter bem mais atividades. Está certo? Essa aí é a nossa super célula. E isso aqui, vocês estão vendo que o pessoal é maior, porque a gente fez na UPA. E aí a UPA é para aqueles que já são adolescentes, né? Que vão entrar na universidade. Mas esse aí a gente vai oferecer para crianças bem pequenas, começando de 5 anos. Está certo? E a ideia é usar um papel bem grande no chão para construir uma narrativa. Aqui a gente fez uma célula. Nesse próximo fim de semana agora, a gente vai testar, na célula, a gente vai testar como o vírus contamina uma célula. Só que agora a gente vai combinar não só a pintura de chão com a montagem. A gente vai montar vírus de papel. Está certo? E vai fazer toda a simulação do processo de contaminação, etc, etc, etc. Está certo? A gente também fez a aterrissagem espacial. Aterrissagem interplanetária, ele era um projeto que a gente já tinha no museu, que a gente se inspirou na NASA, que é o desafio de você pousar, por exemplo, em Marte. Tem toda uma discussão de como é difícil pousar em Marte. A gente mostra vídeo para as crianças. E a gente já tinha essa oficina, só que a gente permitia qualquer material. Essa vez é a aterrissagem interplanetária só com papel e barbante. Barbante é a única coisa que a gente permite, que está fora da lista, que é difícil você simular o barbante usando papel. Mas a pegada é essa. Está certo? A gente vai ter oficinas e vai ter uma exposição também. Como é que a gente vai fazer essa exposição? Aí entra as várias técnicas que você pode... A gente tem aqui um... A gente publicou, né? Eu vou entrar aqui na página do Museu de Papel para vocês darem uma olhada. Essa é a página. A gente tem aqui um manual, se vocês quiserem, todo em PDF explicando. Mas aí ele mostra as três partes que tem o Museu de Papel. O Museu de Papel vai ser dividido em trilha Grande Desafio. A trilha Grande Desafio vai ter competições de aviões de papel e foguetes de papel. E a ideia é que as equipes vão se preparar, está certo? A gente, nesse fim de semana, a gente vai ter um teste. Para quem quiser, pode testar os foguetes. A gente tem um lançador que foi construído no museu, né? Que a gente usa para foguetes. A gente tem uma oficina de lançamento de foguetes, que é um dos maiores sucessos do museu. E a gente usa foguetes que são feitos com garrafa PET, pressão de água e ar. Só que a gente já testou ele usando só ar. Porque foguete de papel não vai sobreviver se você botar água. Usando só ar com foguete de papel. E funciona muito bem. Então agora as crianças vão montar foguetes de papel. E aí tem uma premiação ali de quem vai chegar mais longe. Quem vai conseguir ficar mais tempo no ar. Aí pode ter paraquedas. Vai ter criatividade. Enfim, vão ter várias coisas. E o avião de papel é a mesma ideia. Vão ser aviões feitos com uma folha só. Esse aqui é um tipo de modalidade que as equipes se preparam. Ela é muito parecida com a ideia do grande desafio. As equipes se preparam, testam, melhoram. Elas podem fazer registro. A gente vai dar premiação para quem fizer um registro preciso dos vários experimentos. Das versões do que eles fizeram. Das melhorias. Das hipóteses. Por que ele melhorou isso? Por que ele fez aquilo? Depois tem a trilha exploratória. Que são oficinas que vão ser realizadas lá no dia. Aí essas que eu mostrei para vocês são dois exemplos de oficinas que a gente vai ter lá na hora. A gente vai ter várias outras. A gente tem uma que se chama Várias Aves Papiros. Que mostra a seleção natural. Simula o processo de seleção natural. Mas a gente vai ter aí um cardápio de oficinas que a gente vai desenvolver lá no dia. E finalmente vai ter o museu de papel. Então aqui ele mostra um pouco as instruções para as equipes que vão participar das competições. E aí tem o museu de papel. Essa página deveria... Aí aqui você tem links que você pode clicar e você vai entrar no Pinterest. Eu não sei se vocês conhecem o Pinterest. Mas é um lugar onde você pode colecionar ilustrações, vídeos. E aí aqui tem, por exemplo, mostrando coisas que você pode fazer de papel nas diversas áreas. Então, por exemplo, genética de papel. Você pode simular coisas como replicação de DNA, por exemplo, em papel. Daí você já pode mapear para código de computador. Quem quiser propor uma oficina, está aí. Coisas orgânicas você pode fazer usando papel. Isso aqui é tudo de papel. Você pode ter oficinas fazendo coisas com física. Mostrando coisas com física. Você pode, por exemplo... Tem partes do corpo humano. Então, olha esse cérebro humano todo feito de papel. Está vendo? Com os cortes. Está vendo? Então, cara... Papel é um negócio sensacional, assim. Certo? E hoje eu tive uma reunião com o Márcio, que trabalha corigami. E ele mostrou para a gente que tem... Inclusive, na NASA tem estudos de origami. É um negócio interessante. No começo eu achei estranho, assim. Mas, por exemplo, a história de dobrar o papel. Eles estudam muito essa história de dobrar. Por quê? Porque se você pegar aqueles grandes telescópios que mandam para o espaço. O cara tem que fazer uma anteninha que fica toda dobrada lá. Aí, quando ele chega no espaço, ele tem que se desdobrar, né? E para virar uma mega antena. Então, tem toda uma galera que fica estudando como dobrar as coisas e como fazer todo esse processo, né? A dobradura em si é uma questão. Está vendo? E, então, a gente tem mecanismos, né? Tem um vídeo que é muito interessante. Isso aqui, olha. Isso aqui é impressionante. Depois vocês podem assistir o que o cara... Como os caras estão estudando. Um mecanismo muito simples para... Como se fosse uma garra, né? Que é... Ó, isso é de papel. É um negocinho, né? Ele pega as coisas. É tudo de papel. Está vendo? Então, você vê que o papel é um negócio assim que você pode imaginar mil coisas, né? Aí, você pode pensar em mecanismos usando papel, tá? Mas, além disso, tem também as técnicas, né? Então, a gente tem aqui um catálogo de técnicas. Que coisas... Não, esse aqui não é de técnicas. É de técnica é outro. É aí embaixo, aqui. Ué, não é o de técnicas. Os dois links estão indo para o mesmo lugar? Será que errada o link? Ah, não. Esse aqui... Devia ir para o... Não, é o de cima que vai para o de técnicas? Não. Está tudo sendo pelo lugar. Bom, eu vou mudar por aqui. Não, técnicas de desenho. Espera aí. Só porque agora eu estou procurando um negócio e ele não está aparecendo. Espera aí. Papel, oficinas... Ah, técnicas aqui. Então, as técnicas... A gente tem, por exemplo, superfície dobrada. O que você consegue fazer? Dá para fazer relevo. Dá para estudar até geografia. Origami. Então, origami é um negócio que dá para fazer coisas de vários tipos, extremamente complexas. Tem o que a gente chama de pop-up, né? Então, tem toda uma galera que estuda os pop-ups, né? Aquelas coisas que abrem, que soltam, que montam, né? É uma técnica. Tem uma técnica... Mas se você for nessa oficina, você vai aprender essas coisas? A gente vai ter lá gente. A gente já está convidando gente para ensinar origami, por exemplo. Para trabalhar com origami. Tem técnica que chama kirigami, que é você corta o papel, né? E aí, com o papel cortado, você monta estruturas com relevo, por exemplo. Está vendo? Então, tudo isso aqui tem a técnica de perfis, né? Você pode montar perfis com papel. Ou tem a técnica de montagem mesmo, né? Como é que você monta coisas usando papel, né? Tem tanta técnica de montagem mesmo. Então, a ideia é que a gente consiga, no museu de papel, criar esse espaço criativo, interdisciplinar. Que as pessoas cheguem lá. A gente não quer nenhum profissional em papel. Assim, vai ter gente profissional, sim, de origami e tal. Mas as pessoas que a gente está convidando, a gente que está animado a chegar lá e construir alguma coisa. É experimentar para todo mundo. A gente, no museu, não é especialista em papel. Mas a gente já se divertiu, já aprendeu um monte de coisa. Está certo? Só nesse negócio de, por exemplo, aquele negócio da terrisagem interplanetária. A gente projetou a tripulação. Aí, teve que fazer isso de papel. Aí, eu comecei a testar o quanto o pessoal lembra de geometria. Para montar os negócios, dobrar e colar, né? Então, era isso. Eu queria mostrar. Depois, se vocês quiserem, se vocês digitam a página. Ela vai estar sendo constantemente atualizada. Está certo? Aqui tem uma parte que é só para a comunidade. Se vocês clicarem. Vocês, se vocês quiserem propor coisas. Tem comunidade Unicamp. É só entrar aqui e vocês vão ter várias informações de como você pode participar. Vai ter um formulário que a gente ainda vai botar o link aí. Para quem quiser propor alguma coisa. Mas, se alguém quiser também, aqui no final, falar comigo também. É uma outra forma. Está certo? Bom, é isso. É um resumo do que eu queria mostrar. Eu acho que agora eu vou ficar aberto aí para perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa. Falar alguma coisa.